E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou trazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês dos perfumes chegados aí essa semana, tá? São os novos perfumes na coleção, são as novidades que a gente sempre traz. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, também me segue no Instagram, lá a gente bate bastante papo a respeito do universo da perfumaria, lá eu posto em primeira mão todas essas chegadas, então assim, é bem bacana me seguir por lá também. Sem mais delongas, deixa eu mostrar pra vocês aí os novos cheirosos da coleção. Aqui a caixinha, tá? Tem Boticário e tem Enzo Salvatore, é uma casa que eu não tenho nada deles na coleção, vou mostrar pra vocês. E o primeiro que eu mostro pra vocês aí é um Body Splash da linha Nativa Spa, eu já comentei pra vocês em outros vídeos aí que esses Body Splash realmente tem me surpreendido, principalmente pela performance, né, pela qualidade que eles trazem aí em fixar muito tempo na pele. Esse eu não tinha, uma grande indicação do meu amigo Johnny Togneri, né, ele me influencia bastante e as influências dele, gente, é sempre certeira, quer ver? Ó, aí, maravilhoso, gente, nossa, gostei demais, que Body Splash gostoso, notinha de verbena bem aparente, deve ter aqui alguma coisa mais cítrica, um limão, nossa, gente, assim, me joguei, tá? Comprei no Shopee num precinho, que nosso Deus, foi top o preço, tá? E a saga dos Body Splash não param, não. Mais um aí na indicação do Johnny Togneri, esse aqui, né, eu comprei dois porque tava 10 reais, né, gente, na promoção que o próprio Boticário fez, que é o Mate Chá, é um Body Splash também da linha Nativa Spa, não sei se vocês já conhecem, né, mas todo mundo fala que é bem gostoso, bem fresco, eu tenho limão e patchouli, então, como ele é miniatura, o borrifador dele, assim, vem diferente, tá vendo? Ó, vamos ver lá. Deixa eu borrifar, tá vendo? Borrifei. E, nossa, gente, que cheirinho verde gostoso, ai, certamente ele tem notas verdes aqui, com certeza. Nossa, que agradável, gente, acredito que esse Body Splash aqui vai me agradar muito, porque ele me trouxe, assim, de primeira borrifada já um conforto muito grande, acredito que um pós-banho, pra você dormir bem, pra você dormir, assim, feliz, satisfeita, né, realmente com estom de conforto, essa notinha de chá, deve ser um chá verde, né, que tem aqui pela embalagem do produto, deve ser por aí que ele funciona. Gostei demais, viu? Realmente, outra indicação certeira. E quando o assunto é cupom de desconto, tá falando, ouvido, que a gente escuta, né, a casa Enzo Salvatore, eu sempre fui doida pra conhecer, tá? Comprei três perfumes deles, ai, de 50ml, Dramática, Cestrier e Apassionada. Dois femininos e um como masculino. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem como é que funciona, eles não trazem celofane, não, tá, pessoal? Vem assim mesmo. Tá aqui, já aberto pra vocês, tá? O nome é Dramática. Imagino que deve ser, realmente, um perfume bem feminino, bem chamativo. Embora a caixinha seja de 50ml, olha, ela vem com a contra caixa. Gosto sempre de mostrar isso, tá? Deixa eu ver aqui o frasco se firma bem, firma. Não recomendo nunca, mas, realmente, bem trabalhado, tá? Bem feito. Não conheço nada da casa, então, vamos lá, né, borrifar. Lembrando que esses perfumes aí, esse eu fui influenciada pela Fernanda Grilo, tá? Todos aí, eu vi ela falando no canal, e assim, nossa, gente. Hum, nossa, gente, e bem feminino, tá? Assim, não vi nota, não vi pirâmide olfativa, mas é um perfume que vai, assim, não tô falando que é igual não, tá, gente? Até porque os perfumes deles não são contratipos, não, são perfumes próprios. Mas perfumes como, por exemplo, Good Girl, Carolina Herrera, La Vie, é um perfume bem chamativo, não é um perfume floral bobinho, não. Então, realmente, ele tem uma carga, assim, um pouco mais pesada, deve ter flores mais opulentas aqui. Não é aquele perfume leve, eu não achei, assim, de primeira borrifada, eu não achei, não. É um perfume um pouco mais opulento, que tem um pouco mais de densidade, tá? Dramático. Então, como os três são da mesma casa, eu não vou mostrar mais a caixinha, que eu já mostrei, são todas iguais, né? Esse aqui é o Apassionada. Olha que frasco também, muito bonito, né? Eles seguem todos os mesmos padrões, eu vou ver se o masculino, se ele traz alguma coisa, assim, de diferente. Vamos borrifar aqui. Esse Apassionada, eu acredito que ele é um pouco mais versátil, pelo que eu já vi a Fernanda Grillo falando dele. Ele é um pouco mais versátil, é, realmente é mais versátil mesmo. Já não senti aquela pegada, assim, um pouco mais doce, do outro perfume. Senti ele um pouco mais versátil, assim, deve ter almíscar, flores brancas, uma saída um pouco mais cítrica. O outro eu senti que tem mais peso, se fosse pra, assim, de primeira impressão, né, gente? Primeira impressão, eu tô cansada de ser enganada pelos perfumes aqui. Na primeira impressão, eu gosto mais de um, depois eu testo, a evolução me leva a ficar apaixonada pelo outro. Então, assim, é muito complicado. Mas de primeira impressão, esse me agradou mais do que o outro, tá? O Apassionada me agradou mais do que o Dramática. Dramática, não é que ele me agradou mais, eu achei esse aqui mais versátil, né? Então, se é mais versátil, eu fico mais contente, porque eu posso usar mais. O outro, eu achei ele um pouco mais noturno. Não é que ele me desagradou, não. Ele, realmente, tem um peso um pouco maior. Gostei demais, viu? Apassionada. O Cestrier é masculino. Então, tá aqui, ó. A caixinha é azul, né? Tá vendo? Tá escrito aqui, Cestrier. Também vem muito bem acondicionado aqui. O frasquinho tá aqui, segue a mesma proposta do outro, é igualzinho. Só que o feminino, ele é assim, acinzentado. E o masculino, ele é azulado, tá vendo a etiqueta dele aqui? O Cestrier também não conheço. É um perfume masculino. Todo mundo sabe que eu amo os perfumes masculinos, né? Então, assim, não tenho problema nenhum em estar usando eles. Acredito que pela cor do líquido, deve ser um pouco versátil, né? Vamos lá, vamos borrifar aqui. Borrifam bem, gente. Olha, olha que borrifador bom, ó. Nossa, gente. Que delícia de fragrância. Dos três, gostei mais desse. Já era de se esperar, né? Gente, que delícia. Muito gostoso. Nossa, realmente vou conseguir usar assim, todos os dias. Me trouxe algo cítrico. Certamente deve ter alguma floralidade aí, bem discreta na base. Deve ter um cedro, um vetiver. Vamos ver aí como é que ele se comporta, né? Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho na pirâmide olfativa. Mas, assim, gostei demais. Dos três, foi o que mais gostei, tá? Se eu fosse ranquear agora, assim, de primeiro momento, né? Seria ele, o Apassionada. E o Dramática, por último. Não porque eu não gostei. Mas porque eu vi que traz menos versatilidade que os demais. Mas tem qualidade a casa, tá, gente? Só pelos frascos, tá? Os borrifadores, olha. Nossa, fiquei impressionada, né? Deu pão de desconto. O que eu faço? Me jogo, né, gente? Com certeza. Então tá aqui o último. É o Cestrier. Não me mandaram nenhuma amostra. É o que eu falo, né? Às vezes você compra aí um, dois perfumes e eles te mandam uma amostrinha. Como a Nuanciello me mandou outro dia. Às vezes você compra três fragrâncias e eles não te mandam nenhuma amostra. Então cada casa, né, tem a sua forma de trabalhar e a gente respeita isso. O fato é que eu gostei bastante dos perfumes. Então esses foram os perfumes que chegaram pra mim aí ao longo dessa semana. Gostei de todos, tá? Igualmente. Tanto dos Body Splash, quanto da casa Enzo Salvatore ali. Gostei muito mesmo. Se você já conhece essas fragrâncias, comenta aí embaixo pra mim como que elas se comportaram na sua pele. Se você já tem esses Body Splash. Caso você conheça já a casa Enzo Salvatore e queira me indicar mais algumas fragrâncias. Vamos trocar essa ideia. Eu vou ficar bem feliz em trocar essa ideia com vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.